E aí meus amigos, vamos aqui trazer mais uma gameplay no Fórmula 1 24, hoje o modo carreira de piloto, a gente finalmente vai estar correndo em casa, grande prêmio do Brasil em Interlagos, o único lado ruim é que é mais um final de semana com corrida e sprint na temporada, infelizmente. Bom, vamos traçar aqui já as metas para o final de semana, mantenha os pneus abaixo de 120 graus em 3 sessões, acho que dá para fazer, complete qualquer sessão com a volta mais rápida, dá para fazer, atinja 36% de desgaste durante o estresse de pneus. Há 16 voltas de corrida, eu vou falar porque eu estou escolhendo esse objetivo, porque a EA já identificou, está tendo bug nas corridas em Interlagos, então qualquer coisinha lá na curva do laranjinha está dando bandeira vermelha, então eu tenho que me preparar para eventuais bandeiras vermelhas nesse final de semana em Interlagos. Fazer dois programas de treino livre, perfeitos durante o final de semana de corrida, isso é fácil, bom, de novidade não tem nada, a Redbook trouxe melhoria para a Interlagos, abriu mais um pouco em termos de desempenho. Aí no campeonato já sou campeão, Verstappen em segundo, depois Alonso, Leclerc, Noves, Stroll, Piastri, Pérez, Ocon, Russell, Sainz, Oso, Hamilton, Bottas, Albon, Huckenberg, Gasly, Tissunoda, Ricardo e Frederic Veste, o único piloto zerado. Nas equipes, a gente da Ferrari já campeões de construtores, Red Bull, Aston Martin, McLaren, Mercedes, a Haas, a Sauber, a Williams, a Alpine e a Racing Bulls na última posição. Então vamos lá para a central de dados para confirmar a previsão do tempo. Olha aí a corrida, a corrida principal com chuva, de novo, hein, outra corrida com chuva, só que dessa vez ela é inteira. Vamos ver como é que vai ser, se for com pneu intermediário eu me dou bem. Aqui ó, a corrida sprint já vai ser com chuva, vai ter a presença da chuva e a corrida principal vai ser com chuva, então acho que dá para fazer com pneu intermediário, mas como já é sabido, E a EA já identificou isso, a gente está com esse bug em interlagos, toda hora da bandeira vermelha ou safety car por alguma coisa, inclusive, deixa eu até diminuir aqui ó, É, regra da bandeira vermelha, cadê, aumentada não, eu vou deixar padrão. Se der certo na sprint eu continuo com esse padrão, mas se o bug continuar eu vou reduzir ou então eu vou tirar a bandeira vermelha de vez. Então, como vocês já sabem, no final de semana de sprint, vocês vão acompanhar o meu resultado no treino livre único, vocês vão ver o finalzinho das minhas melhores voltas no sprint show out, SQ1, SQ2 e SQ3, e a gente vai se encontrar daqui a pouco já na corrida sprint. Olá pessoal, recebam as boas-vindas a um circuito bastante amado e um clássico para o público, Interlagos no Brasil. É um prazer ter vocês conosco, hora do treino livre. Infelizmente chegou a hora da despedida, pois o treino livre terminou, mas voltaremos em breve com mais emoções da Fórmula 1. Fórmula 1. Sábado de confronto aqui em Interlagos. Vão umas voltas rápidas aí? Hoje é dia de classificação para o Grande Prêmio do Brasil. Vão umas voltas rápidas aí? 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 Vão umas voltas rápidas? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lembrar o treino de classificação de ontem e logo conferir o grid de largada do sprint de hoje. O Coringa sai na pole position, com Charles Leclerc ao lado. Considerando o resto do grid, nós temos... O Fernando Alonso, Verstappen, Norris, Paris, Russell, Oscar Piastri, Stroll, Hamilton, Joe, Sainz, Ocon, Tsunoda, Albon, Huckenberg, Ricardo, Bottas, Gasly e Frederic Vest. Qual desses pilotos vai conseguir a pole hoje? A gente já vai descobrir. Ao meu lado hoje tem o ex-piloto de Fórmula 1 e ex-campeão mundial, Anthony Davidson. Eu falei que ia te dar moral na apresentação, né? Olá, Anthony. Dizem que uma mudança sempre pode dar um refresco na rotina, mas no caso da sprint, não tem refresco. Não, o negócio é partir para a vitória desde o início. Vamos ver como é que vai ser na pista. A gente já sabe de core salteado o que fazer antes da corrida de hoje, mas e quem pilota? Como são as últimas horas antes da disputa? Olha, nesse caso, a gente sabe que cada piloto tem o seu ritual de preparação. São escolhas muito particulares. Tem quem goste de ouvir música nos fones de ouvido, tem quem prefira sentir a energia do público. Tem pilotos que aproveitam para pegar informações importantes com a equipe e depois tirar um tempo para tentar processar tudo aquilo e usar de forma proativa durante a corrida. E por aí vai. Esses rituais são essenciais para deixar tudo bem sistematizado. A gente acompanha os EPIs ano após ano. E fica claro que quanto mais você se garante na sua preparação, menos tensão você sente no ambiente da corrida. Oh, indo tudo demorado, hein? Ó, dessa vez eu vou arriscar o pneu intermediário, hein? Ah, sim, tem que ir para a tática alternativa, né? Eles deixaram eu correr de pneu intermediário. A volta de apresentação começa antes do sprint de hoje. Vai ser interessante ver quem vai levar melhor. Olha lá, só eu de pneu intermediário. Não está tão molhado não, hein? Está quase tudo pronto para começar o sprint. Os carros estão assumindo suas posições no grid. E os pilotos e equipes estão fazendo seus preparativos finais. Não está tão molhado, hein? E eu posso levar vantagem nas últimas voltas de sprint. Então já está ali, ó, meu carro alinhado na pole position da sprint. Os últimos chegando. Vamos então para a largada da sprint. E vamos então para a largada da sprint. Vamos ver se eu provo o contrário. Mas está aí a largada. Falando, ó. Não está, não está tão ruim, não. E já recuperei o segundo lugar. Mas agora eu tenho que segurar muito no braço. Ó, o carro quer escapar lá na curva do sol. E aí, como está difícil, hein? É possível que você sofra uma saída de frente agora que está no vácuo do carro à sua frente. Tente ultrapassar o mais rápido possível. Mas que está mais difícil, está. Por isso que eu estou acreditando Opinião Intermediária A condição dos pneus ainda está boa. Agora encaixei a curva do sol. A chuva está diminuindo um pouco, mas a pista ainda vai ficar molhada por um tempo. Pneus de chuva parecem a melhor opção por enquanto. Ó, a chuva já está diminuindo. A chuva já está diminuindo, mas... Ainda é para se andar com o pneu azul. Bom... Eu estou gravando isso aqui já depois das atualizações do dia 14, né? Da última segunda-feira. E eles corrigiram, né? O bug... Que vocês viram na corrida que eu fiz no Maitin. De toda hora, Interlagos. Só Interlagos. Da Safety Car. Da bandeira vermelha. Então, pelo menos isso já está corrigido. Ah, Leclerc está virando 19, sim. A medida que essa água for sendo jogada para fora, meu tempo também só vai melhorar. Acho que eu já consigo andar na mesma balada do Leclerc. Eu tenho que esperar essa chuva diminuir ainda mais. É isso aí, meus amigos. Mas, como isso aqui é uma sprint, né? Não vou ter tempo de caçar o... Essa chuva fraca deve continuar por um tempo. O Leclerc. Agora que está chovendo fraco. Agora, hein? Mas deixa, eu não ligo muito para a sprint. Até acabei errando, subindo para a curva do Café. Charles acabou de fazer a volta mais rápida até agora. Eu bloquei o pinguim intermediário e... E me dei mal. Mas já é a segunda vez que eu me dou mal em sprint no moto carreira de piloto, hein? O Dolby está com um problema no motor. Está sendo superado por todo mundo. E eu, de novo, enroscado com o Verstappen. Mas espero que ele não me tire antes da última volta, como foi na primeira temporada. E eu, de novo, enroscado com o Verstappen. você está abrindo aproximadamente 3 décimos por volta em relação ao carro de trás é mas aí né deixar pra lá não ligo muito pra sprint deixa eu consultar aqui o rádio o colega última volta vai que a sua a chuva fraca deve durar pelo menos 20 minutos talvez mais a chuva fraca chegou para ficar difícil dizer qual é a melhor opção para o momento se são pneus intermediários ou de chuva é só agora se eu tivesse ficado na frente do leclerc talvez eu teria ganhado né porque o leclerc não ia disparar precisamos alcançar o carro à frente ele tem 5 segundos de vantagem então vem aí o leclerc para ganhar a sprint e eu em segundo belo trabalho você saiu bem hoje acho que a chefia vai ficar satisfeita mas eu não né ainda foi eleito pelo outro dia também né correr nessa água com pneu intermediário bem com isso acaba a sprint a próxima disputa vai decidir o grid do grande prêmio então não percam até logo então tá aí a soma dos pontos do final de semana de sprint até agora o leclerc vencedor oito pontos para ele sete pontos para mim 6 para o Verstappen 5 para o Alonso 4 para o Pérez 3 para o Russell 2 para o Piastre e um ponto para o Stroll e tá aqui então o resultado da corrida sprint obviamente que do Hamilton que for o nono para baixo ninguém marca ponto tá aí no campeonato não muda muita coisa talvez o leclerc ali que tá tentando se aproximar do Alonso mude alguma coisa nas equipes também não muda muita coisa então agora vocês vão ficar com treino de classificação o finalzinho das minhas melhores voltas no Q1, Q2 e Q3 e a gente vai se encontrar daqui a pouco já na corrida principal vão umas voltas rápidas aí hoje é dia de classificação para o grande prêmio do Brasil e aí 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 Caímos para décimo segundo. 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 que eu vejo quem é essa em busca e largou muito bem você vê que nessa corrida aqui até o Ricardo está andando bem até o Daniel Ricardo opa saindo da descida do lago o carro escorregou aí estou conseguindo abrir não tem mais aquele problema de aquecer pneu como era no Fórmula 1.23 ai ó vamos usar o botão de ultrapassagem e queimar parte dessa energia estou vindo para gravar melhor volta aí melhor volta e eu não... não tem nada errado com os pneus se concentre em pilotar eu não mexi ali nas opções da questão da bandeira vermelha né ó a McLaren ali já foi para cima do carro da Racing Bulls e passou mesmo com o Vogue corrigido eu não mexi na opção eu ainda não estou confiando 100% mas para Portugal eu volto para a bandeira vermelha aumentada aqui para Interlagos eu deixei padrão e assim ficou mesmo depois da atualização que veio no dia 14 mas para Portugal eu coloco bandeira vermelha aumentada novamente e assim vai ser ó cada volta que passa a pista vai melhorando a pista vai melhorando o carro vai dando mais leve a medida que o combustível vai fazendo gasto dessa vez eu não bati a melhor volta da corrida já tem quase dois segundos de vantagem para o anúncio agora o Pérez vai pressionar ali o carro da Racing Bulls a outra McLaren passou a outra Racing Bulls dois segundos hein passou minha vantagem passa de dois segundos por anúncio a chuva está ficando mais fraca agora mas vai demorar um pouco até a pista secar não vai secar né já foi dito isso vai ser uma corrida inteiramente disputada na chuva a fazer um tempo né que eu não eu não fazia uma corrida inteira disputada com chuva da primeira a última volta bom trabalho essa é a nova volta mais rápida da corrida sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 3.4 segundos olha o carro da Racing Bulls ali seja lá quem for ainda consegue se manter a frente do Pérez e e do segundo McLaren e do segundo McLaren ó agora eu já não estou mais escorregando acho que ainda estamos com os pneus certos por enquanto já não estou mais escorregando na subida pro laranjinha ganho muita vantagem aqui ó no Pico de Pato o segundo setor é que está sendo o meu setor forte da pista que tem laranjinha Pinheirinho Bico de Pato aí já passamos pela junção que é o final do segundo trecho e início do terceiro aí a curva do Café a Má Interlagos é saber o nome de todas as curvas né aí o S do Senna aí agora a curva do Sol que tem dois nomes né ou a curva do Sol como foi conhecida durante muitos anos ou agora ok colega temos a pista livre é hora de aproveitar a chance para fazer uma volta rápida vamos lá ou agora a curva Chico Land e a equipe já me pede para fazer o primeiro objetivo do final de semana no final de semana não da corrida tem que virar abaixo de 1.21.2 então é um objetivo fácil aí de de cumprir é isso aí meus amigos metade da corrida hora de parar perdi aí dois segundos hein o problema no pitch mas dá para relevar parece ter algum problema para colocar a roda esquerda dianteira temos que tentar deixar isso para trás e terminar bem a corrida essa foi nossa última parada não temos mais paradas programadas ainda assim eu volto bem à frente do Stroll e o Verstappen no box ganha a posição do Alonso será que de repente o Alonso não teve que trocar o bico? ah eu voltei em segundo eu voltei ainda em segundo só para você saber estamos recebendo leituras esquisitas de alguns sensores não acho que precise se preocupar devem ser só alguns dados bichados então continue o que está fazendo eu te aviso se percebemos algum problema de verdade talvez o Leclerc vai parar agora e eu vou recuperar a liderança apesar do problema do pitch e o Verstappen vai aparecer em segundo o Alonso ainda perde tempo atrás de uma Racing Bulls acho que o Leclerc não ganha a posição não não ganhou a posição olha quase que eu que eu fui parar na grama e temos o primeiro abandono da corrida ou foi rodada a condição dos pneus ainda está boa acho que foi rodada em eita agora sim eu botei a roda na grama ah o da Alpine ali que o do já já está voltando é o Gasly né é o Gasly ou o Verst da para saber e vamos ver se o Verstappen bate aí a minha a minha melhor volta não bateu e apesar de ter errado aí na ok colega vamos manter o foco não esquenta com a saída da pista tenta minimizar os erros nas voltas seguintes e se manter na pista ok ao menos um segundo fora da pista nas próximas três voltas é o novo objetivo da equipe e agora que o Verstappen está livre do Alonso o Verstappen vai virar próximo do que eu viro e eu estou até vendo uma possibilidade de eu conseguir colocar a volta nos últimos colocados em vamos ver se dá acho que vai dar então tem que evitar sair da pista nas próximas três voltas pronto agora sem errar sem errar já virou uma volta na casa de 1 e 16 é isso aí meus amigos as últimas três voltas da corrida principal ó já parou de chover mas não vai dar tempo da pista secada será que dá será que dá enfim só o Ricardo abandonou a corrida até agora e eu acho que consigo colocar a volta no Zul já coloquei a volta nas duas unhas e no Verst o Tsunoda acabou de rodar já estava marcando pontos e ele ainda roda já fazia tempo em que eu não dominava uma corrida tanto assim não dominava uma corrida tanto assim não dominava uma corrida tanto assim mas enfim vou pegar o Zul né é que conforme vai aumentando a dificuldade fica mais fácil para mim no caso na chuva né eu só tenho que me adaptar ao pneu azul pneu de chuva extrema e a gente só colocaria pneu slick se se fosse uma corrida de 100% né o Zul tá longe eu quero botar a volta do Zul e o zulu vai sair na foto hein ói ali, vou colocar a volta do Zul positive Ná O忍 Vou colocar a volta assim no Zool. E olha só, está praticamente seca a pista. Aí já tem que buscar onde está molhado. Última volta. Tem quase 30 segundos de frente para o Verstappen. Opa! Encostei, hein? Encostei na barreira de proteção. Agora o Zool vai ter que abrir passagem, né? A corrida já acaba para ele. Vai ter que dar uma volta demorada. Uma corrida onde eu literalmente surfei nas águas de Interlagos, hein? A curva do café. Ótimo trabalho. Já faz um tempo, mas agora podemos brigar. Dá para brigar. E está aí a vitória. Acho que bom trabalho é pouco, né? E o Alonso eleita o piloto do dia. Não sei porquê. Não só a vitória de hoje, mas o Mundial também. Que temporada espetacular tiveram. Parabéns a toda a equipe. E conquistando uma vitória em casa também. Melhor lugar impossível. Os fãs vão ao delírio. Agora é hora de curtir com a torcida. A expectativa era grande nesse fim de semana. E o resultado não poderia ser melhor para o público. E aqui está uma equipe que não é estranha ao pódio. Tomando seu lugar no topo mais uma vez. Uma corrida sublime. E uma vitória incrível para a Ferrari. E aqui está uma vitória. Bom, e esse sem dúvida foi um fim de semana de Fórmula 1 empolgante. Lembrem-se de se juntar a nós para mais ação muito em breve. E aí a soma dos pontos. Somei 33 pontos. Faltou a vitória na sprint. O Verstappen 24. Alonso e Leclerc 20 pontos. Hamilton 10. O Stroll 9 pontos. Pérez 8. 9, 6. Russell 5. E Piastre 3 pontos. Só 10 pilotos marcaram pontos. Esse final de semana. E está aí o resultado da corrida principal. Vitória Minha, Verstappen em segundo. Alonso, Leclerc, Hamilton. O Stroll. Lando Noves, Pérez, Russell e Oscar Piastre. Completando a zona de pontuação. E aqui para mostrar. Dei volta. Do Zul até o Ricardo que abandonou. Todo mundo tomando volta. No campeonato não muda muita coisa. O Verstappen está perto ali de garantir o vice-campeonato. Em relação ao Alonso. O Leclerc ali em quarto. E aí a tabela inteira. Até a última posição do Frederic Veste. Que não marcou ponto ainda. Ainda. Nas equipes. A gente aqui da Ferrari já campeões. Red Bull em segundo. Depois a Aston Martin. McLaren. Mercedes. A Haas. A Sauber. A Williams. A Alpine. E a Racing Bulls. Na última posição. Então vamos avançar. Ver aí o complemento do final de semana. Com os pontos de curso. Ver aí. Como é que a gente está de rivalidade. Ver o que acontece antes da gente ir para Portugal. E aí voltamos. Ó. Ganhei um mérito novo. Que eu completei 50 pods. Então. Isso já é um mérito. 93 de pilotagem. Também pelo MasterClex que eu dei. Na pista. Ó. 99 de ritmo. E 96 a avaliação geral. Então. É. Ritmo é o primeiro item. Que eu consigo atingir a nota. 99. E eu ganhei 1%. Na disputa interna. Dentro da Ferrari. Mas eu fiz o programa de estratégia de corrida perfeito. Bom. Enfim. Vamos então para Portugal. A logística deles. Em 1 semana. Em 1 semana. Você sai da América do Sul. Vai para Portugal. E 1 semana depois volta. Para a América do Norte. Para correr. Em Las Vegas. Uma logística. Uma logística que só tem no jogo. Ó. 1 semana só de intervalo até Portugal. Legal. Tá aí ó. Mérito. Completei o meu pódio. De número 50. E eu estou perto de ganhar. A rivalidade contra o Leclerc. Olha. Ó. Tá até aparecendo vida real. Olha só. Fiquei sabendo que a Red Bull. Está passando por dificuldades. Pelo jeito. O Pérez. Não está numa situação boa. Por estar muito abaixo da meta. O alto escalão deve estar pensando em. Em romper o contrato. Pois o boato vazou no paddock. Que gerou o burburinho daqueles. Enfim. Acho bem provável. Que algumas mudanças. De elenco ocorram na próxima temporada. Isso aqui é. 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 É o que acontece na vida real. Pérez está abaixo da meta. Tanto. Na vida real. Quanto aqui no jogo. E aí. A gente já chega então. Para disputar o grande prêmio de Portugal. Em Portimão. Primeira vez no modo carreira de piloto. Que eu vou estar correndo. Em Portugal. Enfim. Então é isso pessoal. Se vocês gostaram aí do vídeo. Deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. E me segue aí. Nas redes sociais. Como sempre. Está tudo aí. Na descrição. Muito obrigado. Pelo acesso. E até o próximo vídeo. Tchau.